E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, rapaziada, tô aqui no Subway Surf e descobri que o Tubi invadiu minha conta e bateu meu recorde, isso não é possível, primeiramente, ele não era pra ter entrado na minha conta sem minha permissão, segundo, abuso veio aqui e bateu meu recorde, a gente pode aceitar isso? Não pode aceitar isso, então a gente vai bater o recorde dele, tá? E ele ainda desbloqueou essa menininha aqui, cara, será que a gente vai conseguir jogar com ela? Então antes de começar tudo, ó, brota o like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha o vídeo comigo com vocês, porque o vídeo vai estar insano, deixa nos comentários quem já jogou esse jogo, quem joga e quem vai jogar agora, não se esquece, rapaziada, se inscreve no canal, beleza? E outra coisa importante aí, ó, primeiro na descrição é o meu canal de renda extra com importação, lá eu ensino a você ganhar dinheiro, beleza? E também tem o Kawaii, se vocês quiserem baixar o Kawaii, também dá pra vocês ganharem dinheiro assistindo o vídeo e convidando um amigo, também está aí na descrição, vamos lá, rapaziada, vamos lá, se eu não me engano ele fez 13 mil de pontuação, que é a pontuação aqui, 11 mil, deixa eu ver aqui, se é isso aqui mesmo, tá galera? 11 mil e 593, tem um anúnciozinho aqui, rapaziada, vamos tentar bater esse recorde aqui, tá? Vamos tentar bater esse recordezinho aqui, não aceito isso, cara, não aceito isso, perder pro Tubinha, cara, Tubinha é muito abusado, muito abusado, eu vou trazer, opa, caraca, ó, eu vou trazer ele aqui no canal, junto comigo, a gente vai gravar junto aqui, a gente vai fazer um desafio junto, deixa nos comentários quem quer, Tubarão versus Tubinha, galera, Tubarão versus Tubinha, ao vivo aqui, hein? Deixa aí nos comentários aí, porque, opa, show, peguei uma paradinha aqui, a letrinha eu não vou pegar não, tá galera, a letrinha eu não vou pegar não, ah, não, ah, não, fiquei enrolado ali, pra não pegar a letra, aí me lasquei, tá galera, a pontuação aqui, ó, vamos ver se a gente consegue bater o recorde, vamos jogar de novo aqui, porque não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, foi armadilha ali, foi armadilha pra ferrar com a gente, beleza, show, boa, pula, tuba, tô indo bem, galera, tô indo bem, Aqui no meinho aqui, ó, pulei, beleza, show, passar pra cá, passar por baixo, uh, tamo indo bem, tamo indo bem, cara, aqui, ó, complicou, Tubinha, não vou perder pra você, Tubinha, não vou perder pra você, é questão de honra, pulei aqui, ó, show, tamo passando aqui, ó, vamo lá, hein, sempre vem um trenzinho aqui, cara, isso daqui, ó, ai, era pra pegar ali as moedinhas, mas tá maneiro, Isso aqui tem uma lógica, né, galera, só você pegar a manha do mapa aqui, claro que tem que ter muito treino, tá, tem que ter muito treino, ah, quase, caraca, vocês viram isso, caraca, quase que eu caio, tem uma paradinha ali pra pegar em 2x, né, galera, 2x, 2x de moeda, beleza, pulou, pulou, uh, moleque, aí sim, aí sim, tô gostando, hein, ó, ó, caraca, tô indo bem demais, Tô indo bem demais, tô indo bem demais, e agora, passa pra cá, pula, pula, peguei a caixinha, cara, não peguei a caixa, não peguei a caixa, ah, não, não, eu tava indo bem, cara, eu tava indo bem demais, olha isso, 5 mil pontos, vamo de novo, cara, vamo de novo, não aceito perder pro Tubinha, é o x1, é o x1 do Tuba versus Tubinha, Que loucura, moleque, que loucura, vocês repararam que o Tubinha gosta de imitar as paradas que eu faço? Vocês já chegaram a reparar isso daí? Repara então, rapaziada, eles gostam, ele gosta de imitar, tá, ele gosta de me imitar, mas tá maneiro, beleza, letra T, letra A, diz aí nos comentários pra que que serve isso, rapaziada, deixa aí nos comentários aí, pra que que serve isso aí, beleza, Beleza, opa, peguei o imã, peguei o imã, boa, garoto, boa, vambora, pula aí, ó, pulei, pulei, tô com o imã aqui na mão, vambora, e ela não tava com o imã, passa aqui por baixo, passa aqui por baixo, é agora, hein, concentração total, imã de novo, imã de novo, peguei, ó, ó, pulei, 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 uh, 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 tô indo bem demais, galera, tô indo bem demais, Ó, pula pra cá, já dá pra cá, desce, uh, garoto, garoto, imã de novo, imã de novo, tá querendo fortalecer, tá querendo fortalecer, ai, 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 caraca, que molha, ah, não acredito, não acredito, porra, tô nervoso, tô nervoso, o tubinha me deixa nervoso, galera, 5 mil ali, caraca, não, vamos, 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 vamos que a gente vai conseguir, galera, vamos que a gente vai conseguir, e o jogo tava ajudando a gente, não tava ajudando a gente com o negócio do imã? Caraca, não acredito, cara, que o tubinha vai me gastar, cara, não acredito que vou perder pro tubinha, vambora aqui, ó, beleza, show de bola, eu ainda não tenho habilidade pra nocons, tá, boa, pulei aqui, acho que agora tá indo, hein, acho que agora tá indo bonito, agora tá indo bonito, caraca, rapaziada, pulei, letra N aqui, ó, ó, deixa nos comentários aqui o que significa aquelas paradinhas ali, dá uma dica pro tuba, beleza, show de bola, 2x, 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 as moedinhas vão aumentando, né, rapaziada, as moedinhas vão aumentando aí, ó, beleza, show, pulei, pulei, ah, ai, 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 meu Deus do céu, por cima, boa, boa, isso aí, ó, caraca, é muita moeda, Será que nós vamos conseguir? Cara, quero ver onde eu vou cair aqui, tá, eu tenho que ficar esperto, eu tenho que ficar esperto, beleza, passei por baixo aqui, ó, pulei, peguei o imã, ô, caraca, caraca, Ó, 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 caraca, caraca, que difícil, que difícil, peguei todas, galera, peguei todas, beleza, show de bola, pulei aqui, ó, pulei aqui, peguei todas aqui, hein, galera, peguei todas aqui, ó, não dá pra gente fazer muita graça aqui, ó, 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 agora vai, hein, agora vai, caraca, é isso, caraca, ainda bem que eu pulei aqui na hora, hein, ainda bem, hein, Ainda bem, boa, só por cimazinha aqui, ó, só por cima, pulei, 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 cara, tô jogando muito, tô jogando muito, peguei a caixinha, pulei por cima, caraca, que que é isso, que que é isso, caraca, ah, não deu, ali trollou, ali trollou, cara, vou jogar a última aqui, tá muito difícil, cara, vamos abrir essa caixa aqui, ó, eu ganhei um microfonezinho aqui, esses itens aqui também, não sei pra que que serve, tá, 8.800, tá, galera, 8.800, beleza, vamos botar essa paradinha aqui, ó, galera, vamos botar essa paradinha aqui, ó, não sei pra que que serve isso, tá, cliquei aqui, hein, cliquei aqui, Ha, 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 fiquei na paradinha aqui, hein, beleza, vambora, não sei se essa parada aqui aumenta a nossa, nossa parada aqui de moedinha, né, passei por baixo aqui, subiu aqui, pulou, abaixou, pegou a letra T, vamos pegar a letra T aqui, hein, pegando tudo que tem direito aqui, ó, Sabia que ia vir aqui um pilantrinho aqui, ó, tô de bola, pulou pra cá, pulei pra cá, ih, 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 moleque, ó, 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 ó como é que tá bonita a parada, ó como é que tá bonita a parada, vambora, tuba, vambora, Pulei, caraca, fui bem agora, hein, galera, fui bem agora, fui bem, não peguei a letra Y aqui, fiquei na dúvida, 2X aqui, ó, 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 passa por baixo, pula a tuba, passei por, caraca, que difícil, Ah, não, 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 não coração. Fui.